Já estão com o livro de arte, vocês? É? Sim! Já, tia! Já! Bom dia, tia Gilberto. Bom dia, amor. Não, não. Não. Como é? Nada. É, gente, assim... Pode dizer pra vocês? Hoje a nossa aula de arte, a gente vai dar continuidade com o nosso conteúdo Flores Expressivas, certo? Aí na página 78, certo? A gente fez aquela... As atividades, né? Na aula passada, que foi da página... A gente fez lá mesmo, na aula mesmo, a página 78, a página 79 e 80. Era só pra registrar. E em casa foi a página 81 e a página 82, não é isso? Que a gente fez em casa? Foi, né? Pronto. Então, assim... A tia tem um vídeo que eu vou passar pra vocês hoje sobre a disciplina, né? Cores expressivas, tá bom? Que é em relação ao que a gente já viu, né? O nosso... Esse conteúdo, ele é um pouco, digamos que... Que pequeno, né? Ele não é muito grande, certo? Mas, assim... Eu tô só conferindo aqui, gente... Essa questão da... Aí, assim... A gente vai dar continuidade com esse mesmo conteúdo, certo? Por quê? Porque nós ainda temos algumas atividades a se fazer com ele, certo? Ainda faltam três laudas de atividades. Então, a gente vai fazer, certo? Essa atividade... Esse... Continuar com o mesmo conteúdo. Certo? E tem uma... 83, 85, 86, que são as atividades que restaram. Certo? Diante disso... Deixa eu sair aqui porque... Eu tenho esse vídeozinho pra passar pra vocês, certo? Mas... Eu vi que algumas pessoas fizeram, tá? Atividade. E me mandaram, certo? Na página 81. Era pra vocês desenharem a si mesmo, certo? Nessas diversas situações. Né? Que falava que era alegre, triste, curioso. Medroso, raivoso, pensativo, certo? O que eu podia colar? Podia. Podia. Certo? Poderia sim colar. Então, assim, gente. Nessa partezinha aí, era pra vocês... Na página 81, viu? Alana. A gente... A tia tava só falando sobre a correção. Então, assim... Nessa partezinha aí... Era pra vocês desenharem, né? A expressão de vocês. Poderia colar, poderia pintar também, certo? Então, assim, gente. Eu acho que o dia de ontem, né? Ele demonstrou uma cor expressiva pra gente. Como assim, tia? O dia de ontem foi um dia de muito frio. A noite que a gente passou dormindo também foi uma noite de muito frio. Foi muito frio, tia. Muito frio. A minha casa sentiu muito frio, tia. Muito frio, muito frio, muito frio. Todo canto tava muito frio, né? Porque choveu bastante. Passou o dia chovendo. Eu não tive coragem de sair nem ali perto do portão, de tão frio que tava. E é porque eu não sou muito de sentir frio, né, gente? Mas, assim, ontem tava devido ao clima, à temperatura, né? Choveu bastante. Então, aconteceu de, né, o frio ficar bem... Então, muito frio. Mas, assim, era muito frio. E, assim, gente, em relação ao frio, a gente também volta para as nossas cores, né? Quando a gente fala em cores expressivas, ele fala também da parte do frio, né? Que quando você está com frio ou assustado, você fica com a cor pálida ou esbranquiçada. Então, ontem foi o dia de todo mundo ficar esbranquiçado, né? Todo mundo ficou esbranquiçado e pálido, porque... É... Quem já é... Tia, eu usei dois casacos. Pois é. Ontem foi o dia dos esbranquiçados, né? Porque o frio que tava, Jesus... E... Até hoje, que eu já tô ainda com frio... Ainda tá frio, já tá frio. Ainda tá frio. Aqui na minha casa ainda tá frio. Ah, ainda tá frio. Aqui também tá frio. Então tá frio. Tá muito fechado. Nem a janela eu abri hoje pra correr vento, porque o vento tá muito frio dentro de casa. Mas, Mariana, eu gosto muito de frio. Eu mal sinto frio. E ontem eu senti muito, viu? Pois é, Lívia. Foi o mesmo meu caso. Eu também não... Eu também não sou muito de sentir frio, né? Como eu falei. Porque é... Por mais que tenha noites frias, né? Meu ventilador tem que estar ligado. Mas ontem foi impossível. Impossível. Muito frio. Oi. Eu gosto de frio da chuva, porque quando a pessoa dorme é bem bonzinho. A pessoa dormindo e choveu. Aham. Pois é. Então vamos lá. Eu também fiquei dormindo, tia. Estou frio. Pronto. Vamos dar continuidade. Então, essa primeira questão aqui na página 81 era sobre isso aí, né? Sobre essas expressões que vocês deveriam fazer de vocês mesmos. Alguém me perguntou, acho que foi o Abner que me perguntou, se poderia colar. Poderia sim. Se você achasse uma imagem dessas pra cada um. Ou poderia também até pesquisar e imprimir, quem tem acesso, né? A impressora e a internet também pode fazer isso, certo? Eu imprimi, eu. Pronto. Pronto. Ótimo. Viu? Então, assim... Quando vocês... Quando a tia passa essas atividades aqui, ele pediu pra você desenhar. Mas se você quer uma coisa mais, digamos que seja mais colorida, você pode também fazer essas colagens, tá bom? Na questão 2, na página 82, vocês iriam fazer o quê? A cena, né? Vocês iriam representar a cena. Algumas pessoas me perguntaram e a tia falou que poderia fazer em história de quadrinhos ou poderia fazer em forma de texto, né? De acordo com o que vocês criassem, certo? Então, essa era a questão 2. Quem podia... Quem fizesse era do jeito de vocês. Vocês poderiam criar. Até porque aqui, né? Era a expressão associada, né? A corporal, muito utilizada pelos atores, né? Que pra comprar os personagens. Então, vocês iriam representar a cena de um filme ou programa de TV atual. Né? Isso aí que vocês iriam fazer. Ah, poderiam fazer eles conversando ou história em quadrinhos. Era de acordo com o que vocês, certo? Criassem, tá bom? Eu ainda tenho algumas dicas, né? Pra quem me perguntou. Mas que vocês poderiam fazer da maneira que vocês achassem melhor. Certo? Essa era a atividade de casa que passou. Já pra hoje, nós temos aí a página 83, certo? Que é pra vocês pesquisarem, né? Recortar e colar imagens de vários personagens que você conheça. Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Vários personagens. Existem vários tipos de personagens. Então, vocês vão recortar e colar. Ai, tia, eu não tenho como recortar e colar. Eu posso desenhar? Pode, pode. A gente não vai dificultar as coisas, certo? Quem não tem acesso a esses... Até porque vocês são crianças, vocês devem ter essas revistas, né? De figurinhas com essas coisas. Esses personagens. Mas quem não tiver, tá bom? Pode sim desenhar, tá? Depois, vocês vão escrever as características físicas e psicológicas e conversa com a turma. Aí, a gente vai conversar na próxima aula sobre isso, certo? Mas, assim, vocês vão pesquisar, recortar e colar, tá? E depois vão escrever as características físicas e psicológicas, certo? As físicas... Eu tô falando isso aí agora, tá? Não, é pra fazer em casa, mais tarde, né? Depois que terminar a aula. Em casa, a gente já tá. Mas, assim, é atividade de casa, né? Então, assim, vocês irão escrever as características físicas. As físicas é o que vocês estão vendo. E as psicológicas é do pensamento, certo? A gente já viu sobre isso. Na página 85, ele pede pra você escolher um animal e realize movimentos semelhantes aos desses bichos. Todas as outras crianças deverão imitar você, pois desenhe os movimentos que você fez nesse passo abaixo. Pronto. Ai, tia, eu gosto de cachorro. Você vai representar os movimentos que o cachorro faz. Tia, eu gosto de gato. Pronto. Tia. Tia. A página 83. Isso. A página 83 é pra você recortar, pesquisar e recortar e falar, né? Ah. Tia. 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 Pronto. Aí, a página 85, a gente vai falar sobre... É sobre isso aí, né? É sobre isso aí, né? Vocês vão escolher um animal que vocês gostem e vão fazer os movimentos dele aqui, tá? Na página 86, olha só, presta bem atenção. Todos vão escutar uma música, certo? E imitar os animais indicados. E imitar os animais indicados. Pronto. Vocês irão escolher, certo? Porque aqui seria a tia colocar uma música lá na sala de aula. Mas como a gente não tem, né? É, digamos que uma sala de aula, né? Pra tia poder colocar a música. Certo que eu posso colocar aqui. Mas assim, eu vou deixar a critério de vocês, certo? Vocês irão escutar a música que tenha animais, certo? Vocês irão observar os movimentos e representar os bichos com gestos, tá? Existem vários tipos de músicas com animais. Tem a música do sítio do seu lobato. Tem aquela música da Xuxa, né? Imitando os animais. Existem muitas músicas que têm animais. Então, vocês serão responsáveis por ouvir a música que vocês mais gostam, certo? Que tenha animais. E vão representar esses bichos aqui, certo? Através de desenhos, tá? Ok, né? Entendido como é que vai funcionar? Tia Jimara. Oi. Jimara. Só pode ser um bicho. Hã? Só pode ser um bicho. Não, não, não. Pode ser vários. Se você quiser desenhar todos os bichos que a música fala, você pode desenhar, certo? Quanto mais coisas, mais colorido vai ficar. Porque eu quero bem pintado. Eu gosto de coisa colorida. Pode sim. Tem dois. Como é? Tia, em qual página? Na página 86. Eu só fiz 81 e 82. É, mas essas daqui é pra fazer em casa, amor. A de hoje, a atividade de hoje. Tia. Ô, Tia. Oi. Tia, é pra desenhar os animais. Pode colar. Pode colar, pode desenhar os animais, viu, Letícia? Você vai ouvir a música, certo? E você vai desenhar os animais. Quer desenhar todos? Pode desenhar todos. Só quer desenhar um ou dois? Também pode, tá? Vocês vão representar o gesto deles aqui, nesse espaço. Certo? 10... O que é a 4? Hã? O que é a 4? É a 5. Através da música. Na questão 5 da página 86. É com a música. A questão 4, você vai escolher, certo? Um animal, aquele da sua preferência. Tia, eu gosto de cachorro. Tia, eu gosto de gato. Aí, você vai desenhar ele na questão 4 da página 85. Já na página 86, é a música, certo? Vocês vão escolher uma música do gosto de vocês que fale de animais, certo? E vão desenhar os animais ou o animal da sua preferência que tenha na música, certo? É a música, né? Aham, é. A tia, mas já saí. Entendido, gente? Sim. Sim. Então, eu vou colocar um videozinho pra vocês agora, de uma professora também, falando sobre as cores, certo? Não vai dar tempo a gente assistir todo, porque ele é um video bem grande, sabe, gente? São 14 ou quase 15 minutos e a gente não tem esse tempo todo. Mas vai dar pra vocês observarem bem direitinho o que ela fala no vídeo, que é praticamente o que a tia falou, mas também com outras palavras. Tia, a tia falou que o vídeo tem quase 14 ou 15 minutos? Quase isso, é. Ah, então demorou muito mais pra poder o vídeo acabar, porque o YouTube, ele acelera um pouco do vídeo, pra poder ficar um pouco mais curto. Então, o vídeo demorou muito mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou desativar o meu microfone. Por quê? Porque senão vai sair a imagem, o áudio do vídeo duas vezes, certo? E já tá o da apresentação, então eu desativo o meu, pra não ficar duas vezes, tá bom? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sou professora Mônica e na nossa aula de artes de hoje, vamos falar sobre cores expressivas. Nas nossas aulas passadas, nós temos estudado expressões, né? As expressões corpaciais e as nossas expressões corporais. O que é que elas significam? O que é que elas podem passar pras pessoas? E como é que é o movimento do nosso rosto quando a gente tá criando alguma expressão, sentindo alguma coisa, né? Hoje ainda vamos falar de expressão, mas nós vamos falar das cores. Vocês já tinham parado pra imaginar que as cores também expressam coisas? Elas também podem passar sensações, significados. Vocês já tinham imaginado isso? Pois é. Então, vocês já pararam pra perceber também quando vocês estão correndo no pátio do colégio? E vocês já correram, correram, estão muito cansados. O rosto de vocês fica muito vermelho? O que é que vocês estão sentindo nesse momento quando o rosto de vocês já tá totalmente vermelho? Vocês ficam todos suados, com calor, né? Então, será que faz sentido isso? O vermelho pode significar calor? Será que realmente as cores vão ter um significado? Às vezes eu não chego na escola, onde vocês falam Ai, tia, se ela tá bonita, seu cabelo tá lindo. Aí eu fico, tipo, emocionada, né? Fico toda vermelhinha também, meio rosa. Eu fico muito assim, exagerada. Um pouquinho assim, tá com vergonha. Mas tudo isso, gente, que eu tô falando Tem tudo a ver com o nosso assunto. Mas, além disso, os artistas sabiam utilizar as cores Pra falar sobre sensações e sentimentos. E vamos ver isso a partir de agora. Vamos lá prestar atenção. Antes da gente começar a falar das cores Como formas de expressão, suas simbologias e seus significados Vamos lá dar uma olhadinha, bem rápida Sobre a teoria geral das cores Que nós já estudamos em outros movimentos No segundo ano, por exemplo Lá, a gente aprendeu uma coisa que se chama Círculo cromático O círculo cromático é essa imagem Tia! Eu já tinha... Todo mundo aqui já tinha aprendido isso Do círculo que existe Vocês vão ver daqui a pouco O coelho mais completo, mais cheio de cores, tá? Mas esse daí já é o suficiente pra mostrar pra gente O quanto é importante esse círculo cromático Quando a gente vai utilizar as cores, tá? Aí ele já organiza pra mim As cores primárias e as secundárias Lembrando As primárias são aquelas cores puras Que eu não consigo misturar Eu tenho aí de primária Vermelho Azul E amarelo As secundárias Já vão ser as cores Que eu vou conseguir misturando duas primárias Ok? Estão lembrando? Aí eu vou ter de secundária Laranja Que é a mistura do amarelo Mais o vermelho Eu tenho o roxo Que é a mistura do vermelho e azul E vou ter também aí o verde Que é a mistura do amarelo Mais o azul, tá? Além disso O círculo cromático Ele vai me mostrar as cores Quando elas passam sensações Vocês estão vendo que tem uma linha no meio Cortando o círculo? Isso porque as cores de cima Vão ser as cores Que são consideradas frias E as cores de baixo Elas vão ser consideradas As cores quentes Que façam sensação de quente Então de cores frias Nós vamos ter azul O roxo e o verde E de cores quentes Nós vamos ter o amarelo O laranja e o vermelho Tá? Mas não é só pra isso Que serve não E não são só essas cores Você deve estar pensando Ah, então só essas três cores São frias? Só essas três cores São as quentes? Não O círculo cromático Como eu falei pra vocês Ele é muito mais completo Essas aqui Vocês podem observar Também são cores frias E ela tá complementando O meu círculo cromático Esse daí ainda não é a versão Mais avançada dele Essa daí é mais ou menos Digamos assim Então aqui Eu vou ter as cores quentes Tá? Então o círculo Gente Ele é muito parecido Com essa pizza Vamos chamar assim De uma pizza bem colorida E essas fatias Aí São as que nós vamos Trabalhar também Tá? A gente começar a pensar Nas fatias Do círculo cromático E aí Ele mostra pra gente A primeira forma Que eu posso Trabalhar com ele Podem observar Que cada fatia Dessa pizza Ganhou Novas cores Tá? Essa daí Que tá saindo Essa fatia Ela mostra pra gente Uma cor meio rosa Né? E essa cor rosa Vai ficando Mais claro No meio do círculo Isso daí Se chama Monocromia Tá? Monocromia É quando eu uso Vários tons De uma mesma cor É como se eu usasse O azul escuro E fosse clareando O azul escuro Até ele ficar claro Até quase ficar branco Aqui tá mostrando Essa cor magenta Que chama E ela tá escura E vai ficando clara Todas as cores Aí nesse círculo Tem isso Então eu posso Muito bem Pintar um quadro Só usando as cores Que estão em uma fatia Dessa pizza E aqui Vamos lá ver Mais uma vez A outra forma Né? Se eu usar Todas essas cores Juntas em uma obra Eu já vou ter Uma coisa chamada Policromia Tá? É quando eu consigo Organizar num desenho Várias cores Bem coloridas E alegres Tudo juntas E vai ficar Uma coisa bem legal Então é possível Também fazer isso Se chama Policromia Quando eu uso Várias cores Do meu círculo cromático Aí ele vem Mostrando aqui Uma coisa Que chama Isocromia Ou cores Análogas Que é quando Eu vou usar A cor Vizinha Da cor Que eu escolhi Né? Eu vou usar Mais de uma fatia Dessa pizza Mais a fatia Que tá do lado Não pode ser De outro canto Por exemplo Esse azul escuro Ele tá usando O azul claro E esse azul esverdeado Tá? Essas três cores Juntas Elas vão ser As cores Análogas A isocromia O outro Que ele mostrou Pra gente É esse É quando eu pulo A fatia da pizza Eu corto ela Quase no meio Então do vermelho Pro verde Vocês estão vendo Essa carinha Passou Aí eu já vou ter Uma complementar Tá? Que vai me causar Uma coisa Chamada contraste Quando você usa Essas cores Complementares Numa obra Pra pintar O seu desenho Vai ficar muito Chamativo Muito chamativo Mesmo E todo mundo Vai olhar Pra ele Então é um poder Muito grande Que o círculo Clomático Vai passar Pra gente Tá? É esse poder De saber Como usar As cores Nas coisas O que Que eu quero Passar Na minha pintura E no meu desenho E aí eu olho Pro ciclo Clomático E decido Quais são as cores Que eu vou usar Mas aí vocês vão Perguntar Tinha O que tem a ver Tudo isso Com as cores De expressão Que a gente está Estudando Que eu deveria Estudar Bom Bom As cores Gente Elas Além de ter Todo esse significado Na arte Que eu mostrei Pra vocês Elas também Podem significar Coisas Elas podem Simbolizar Coisas Então Quando o nosso cérebro Olha Pra uma cor Ele pode Identificar Certas coisas Por exemplo O azul Quando você Olha Pro azul Você sente O que? A gente viu No ciclo Clomático Que o azul Ele era O que? Uma cor primária E fria Mas simbolicamente Ele pode Ser tranquilidade Serenidade Harmonia Podem olhar Pro azul E ver Como é que ele Não passa Sem sensação De tranquilidade Tá bom? Gente Assim Ainda Ainda Tinha Algumas cores Que eles Iam mostrar Porque Ele estava Começou a mostrar O azul Que ele Uma tranquilidade Certo? Esse tipo de coisa Que eles Estavam Tinha Tava muito baixo O volume Tava baixo Muito baixo Tinha Tava baixo Mas não tava muito assim não Mas tava baixo Tinha Tinha Oi Eu tô com o braço Esquietou Doído Porque eu comecei Ação da gripe Ontem Ah Tá certo Então assim Gente Ele já tinha falado Isso pra mim Quando eu cheguei Na sala Que era 7 e 15 Assim ó Esse vídeo Era pra mostrar Também outros tons De cores Pra vocês Teve até uma pessoa Que disse que A gente já viu isso Mas ainda faz parte Do conteúdo Gente Infelizmente Vocês já viram Mas terão que ver Novamente Vocês vão ver agora Vão ver no próximo ano Certo? Porque são conteúdos Que não podem ser esquecidos Certo? E assim Já viram E vão com certeza Ver novamente Tá bom? Então Sempre tem uma coisa nova Lá naquele vídeo Ele falou Coisas diferentes Do que eu havia falado Certo? Então é bom Sempre a gente Tá ouvindo Outras Opiniões Outras ideias Certo? Então assim Vocês viram aí Que já são 8 e meia A tia já corrigiu Já falei Sobre a atividade Como é que vai ser Para casa Certo? Já coloquei também A atividade Lá no sistema Vocês poderão Para ter acesso E fazer essa atividade Em casa Tá bom? É que O negócio dos animais Hein? Como é? Aquele vídeo Dos animais Tudo isso Era para Escrever Nesse vídeo Não O vídeo Você vai assistir O vídeo Não É uma música Certo? Uma música Que contenha Animais Certo? E vão representar Ela Esses gestos Lá naquela Paginazinha Página 86 Certo? Oi Ele tá travando O vídeo É Mas é Questão de internet Como a tia Sempre fala Eu vou assistir De novo No YouTube Certo Oi A gente vai ter que Ouvir uma música Para desenhar Ou colar Né? Uhum Oi Tia Oi Qual é a página Para estudar Diárias Para o próximo simulado? Eu nem sei te dizer Porque a tia Não Não coisou ainda Não preparou ainda Certo? Mas Depois eu falo Para vocês Tá bom? Tchau tia Bom gente Já são 8h32 Eles vão aí Fazer um Descansar um pouquinho Daqui a pouco Volta Tá? Tchau 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 tia Tchau tia Tchau tia Tchau gente Até daqui a pouco Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau Tchau Obrigado.